Domingo lá na feira do posque, em rosco na barraca do Raul. De cara eu peço logo um espeto, graveto enfiado num pacu. A culturação deu na gente, iPhone, iPod, pé de importado. Adoro a paçoca de arraias, carne seca de Miranorte. A dança alegre de Jiquitaia, eu acho tão bonito o cerrado. Almoço bom é arroz com piqui, eu sou aqui do toca-tocantes. Aqui me toca, toca, toca em mim, toca em mim. E aquela linda melodia de Lucimar, essa semeadura encantada pelo Lucimar, um dos maiores cantores e compositores desse país, traga pra gente boas novas aí, a partir desse 21 de setembro. Não é, Lucimar? Bom dia pra você. Bom dia, querido. Bom dia ao teu público. Quer dizer que a primavera é chegando. A primavera é chegando, não é? Esperança prenúncia também de chuva daqui a 30, 40 dias, não é, Lucimar? Calorzão tá aí, vento forte. É, Lucimar é uma das figuras carimbadas aqui do Coisa Nossa, não é por acaso. Tem moças cantadas aí por cantores do Brasil inteiro, não é? E o Ecard deve sofrer com ele, não é? O Luiz, você sabe que você sempre lembra do Ecard. Acho que é porque a sigla é Ecard, né, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos, né, Ecard. Como ele termina no D, né, ele, quando o Luiz fala, eu digo, Ecard, Ecard, Ecard. É, Lucimar, como tá a vida? Graças a Deus, vamos lá. Compondo? Sempre compondo. Uma coisa que é orgânica, né, assim, não tem como você parar, né? Mesmo que você faça aí promessa, mas não sai, né? Tem compositor que ele compõe quando está, os poemas de fossa, por exemplo, vai lá pro barzinho, bebe uma garrafa de pinga e transforma aquilo numa, aquele sofrimento dele, aquela paixão, aquele afeto, numa música, né? Você bebe? Já fui bom, mas atualmente não dou mais conta, né? Mas, assim, ou você faz música mesmo, assim, você, no geral, você não se liga muito com um sentimento particular, um sentimento mais individualizado? É mais de curioso, assim, é mais curiosidades. Agora, ao contrário desse compositor aí da cachaça, eu costumo fazer quando tô alegre. Bacana, hein? Tô feliz, sempre vem, sempre vem. Na tristeza eu fico cabrunhado, não consigo. Mas você tem músicas tristes? Canções tristes? Mais nostálgicas? Acho que, essencialmente, eu sou romântico, né? E esse romantismo acaba caindo também nessa trilha. Quando você começou a tocar um pouco, você começou lá em Filadelfia mesmo? Ou depois que você ganhou o mundo? Não. Acho que eu comecei mesmo foi em Portugal, sabe? Quando eu morei em Portugal, já tinha tocado muito na noite em São Paulo, muito na noite lá em Portugal. De, se eu voltar agora pro Brasil, tentar fazer outra coisa, né? Além disso, a tocar, né? E aí comecei a compor. Mostrei minhas canções, fui mostrando, mostrando. Acho que passei uns 15 anos mostrando. Você se lembra da primeira música que você compôs? Tocava na banda lá em Carolina. E aí eu compus uma só instrumental. Mas não lembro. Você contraiu o Covid, né? Foi. E esse Covid mudou alguma coisa em sua vida, né? Porque a Covid tem pessoas que sofrem sequelas lá. Ficam sequelas da Covid, né? Além do medo, eu sinto que a memória ficou ruim. Eu levei 40 minutos pra chegar aqui, só rodando, girando. Não lembrava mais do livro. Não lembro mais. Não grava. Ah, Covid. Composições, assim, normalmente elas brotam muito da memória. Seja da memória afetiva, né? Ou seja, e como é que você faz, tem feito? A memória afetiva vem muita coisa. E eu sou muito curioso. Uma vez eu gravei uma canção com o Daniel. Foi um grande sucesso do Daniel, chamado A Primeira Letra. Eu namorei uma garota e me apaixonei. Acho que apaixonei demais. Então, o título da música é A Primeira Letra. Exatamente por causa desse medo, né? Que você tem farmácia. Porra, o nome da menina era Fátima. Aquele F, ele já tinha... A vogal aberta ainda, a vogal. Então, essas curiosidades... Você lembra dessa música ainda? Dessa que você fez no Daniel? Há sempre uma lágrima em meu olhar Meus olhos te procuram pela multidão Tento te esquecer, mas não sem convencer Esse meu coração Há sempre uma lágrima em meu olhar Não dá pra disfarçar E todo mundo vê Até mesmo a primeira letra do seu nome Vai lembrar você Essa música fez sucesso no Brasil, né? Havia um vídeozinho de divulgação Foi o Brasil inteiro Chama-se A Primeira Letra Então, eu componho muito assim, né? Dando uma de curioso Como é que estão os seus planos aí Pra esse resto de ano aí Pra 2023? Se bem que a vida tá muito rápida, né? Parece que tá passando o tempo Você sabe, Luiz, que o... Essa dinâmica que a vida apanhou, né? Essa rapidez Essa proximidade a partir da... Da entrada com mais força Da internet, né? Na chegada da internet assim Em todos os lugares Em todos os cantos Ficou uma velocidade assim Muito rápida Eu até acredito que a... Essa velocidade provocada Por esse encurtamento de distância Chegou até a matar a saudade, né? Você é capaz de não ter Tanta saudade de uma pessoa Porque toda hora você tá vendo ele Falando com ele aí E não se contenta de ser por aqui Ainda bota a carinha dele aqui E se vai matando um pouco Ficou muito rápido Termina matando o próprio sentimento, né? Sim Eu acho que se esfria, né? A gente vê hoje em dia As pessoas... Nós estamos chegando próximo De não ter mais... Não ter mais sentimento De só embalo, né? Bota aí só o tum Com batistaca, né? E aí você... Como as pessoas não dançam Mais juntinho, coladinhos, né? O nego diz assim Pô, tocou a música animada aí, cara? Pô! E aí, na verdade O esforço maior de compositor Eu imagino que seja Animar a alma daquele Caramba E não o esqueleto dele Pra animar o esqueleto Já tem muito, né? Mas a alma é que é difícil Você animá-la, né? Fazer ela pular, saltitar, né? Você já fez uma avaliação Nas suas músicas Se alguma seria Tipo autobiográfica Ou seja, seria Alguma Representar Representaria Você mesmo? Como personagem Algumas Em que eu seria Um dos personagens Daquela obra Isso eu sinto Às vezes eu faço choros Eu fiz uma canção agora Que eu gosto muito Muito, muito Mas ainda não Não sei a letra, sabe? Totalmente autobiográfica Contando a minha relação Com a música E com o público Mas antes disso Eu já fiz algumas, né? Por exemplo O Flauta de Taboca É uma coisa que eu me vejo Ali dentro Que é Artista da terra Também é filho de Deus Artista da terra Também canta Sonho meu Artista da terra Tá botando pra quebrar Quebra coco Todo dia Todo santo dia Bom é talento Já me deu até troféu Enrola a língua E não droba Fruto da terra Tem mel Um que pensa que canta O outro finge que paga Um não conta vantagem O outro arrota abacaba Se é braga ou brega O bovão se entrega Quando escuta o forró Mas o forró é gostoso Com civuca Gonzaga O cantor é da terra Mas não vira praga Nosso show é cultura A fartura é da mandioca Nosso chapéu é de paia E a flauta é de taboca Artista da terra Tá botando pra quebrar Quebra coco Todo dia Todo santo dia A sua música transmite Muita calmaria O seu jeito de cantar E esse carinho Que você tem com o programa A gente agradece muito Nossa, obrigado Você é uma pessoa Que a gente admira bastante E é coisa nossa, né? Obrigado a você, Luiz Obrigado ao teu público Fiquem com Deus Boas festas Quer saber mais sobre o Lucimar? Ver as músicas dele? É só entrar no Instagram dele aí Lucimar Compositor Em todas as minhas redes sociais Eu uso esse nome Lucimar Compositor Inscrevam-se em meu canal Do YouTube E do Instagram Mas não sai daí Nós vamos dar só um tempinho Pro café E voltamos daqui a pouco